Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês estejam bem, tá? Vou te pedir, se você é novo, novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreve no canal se não for inscrito e avale o vídeo se você gostar, que isso vai ajudar a gente bastante a divulgar, sabe? O nosso canal, para outras pessoas, gente, eu estou indo lá na minha mãe agora, buscar ela, para ela vir aqui em casa e aí eu vou fazer, eu acho que eu ia fazer pão, mas eu desisti, gente, de fazer pão porque até fazer o pão, crescer, cresce rapidinho, sabe? Mas aí depois tem que enrolar Enfim, eu vou fazer alguma coisa para a gente tomar de café da tarde e também, gente, eu tenho que picar os legumes da Alice e eu vou mostrar para vocês como que eu vou guardar, tá? Os legumesinho dela, tá bom? Então é isso, gente, tá eu e o Davi aqui e aí ficou lá em casa a Francine e a Alice porque hoje é sexta-feira, mas eles não foram na escola, tá? Eles ficaram em casa porque hoje é dia de carnaval, eles não gostam Perguntei aí, a Francine já não vai O Davi, o Davi perguntou, eu perguntei para o Davi se ele queria ir aí ele falou que ia pensar e depois decidiu que não queria ir então eles não foram, tá? Então é isso Não, nunca, nunca, nunca Não, nunca, nunca Você é o universo e eu estava revolvando como um son de minha própria Eu sei que você vai fazer algo para mim Vou fazer pão, gente. Eu não ia fazer pão com o desanimei, mas minha mãe fez pão. Eu vou pegar a farinha. Vou pegar também... Fermento. Ai, tem quatro, ó. Vou pegar fermento. Eu acho que daqui é só. Eu acho que é, gente. E vou precisar também de leite. Leite. Gente, vocês aqui diz que eu esqueço? Às vezes eu vou fazer, eu tenho que lembrar, eu esqueço. Vou precisar de açúcar, mas eu não vou conseguir... Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar ou se eu vou fazer cá. Gente, eu vou pegar depois, senão eu vou deixar esse açúcar cair. E vou precisar de ovos. Ó. Aí óleo, acho que é óleo. É, eu acho que é açúcar. E o óleo que eu tenho que pegar. Separei, gente. Faltava mesmo só pegar açúcar e o óleo, tá? E o sal. E agora eu já vou fazer, já vou fazer esse pãozinho rapidinho, porque nós já estamos morrendo de fome, gente. Já está, já é mais de três horas aqui. Então a gente almoço era meio dia, então uma hora dessa a gente já está com fome, né? Já tem, gente, receita desse pãozinho aqui no canal, tá? Por isso que eu não vou mostrar, fazer o passo a passo, tá? Mas, é... Eu coloquei aqui... Coloquei leite, açúcar. Eu vou ver se eu deixo aí pra vocês, gente, o vídeo, tá? Porque aí tem a receita completa. É facinho de fazer esse pão rapidinho. E é muito... Eu vou ver se eu deixo aí. Massa de pão, gente, pronto, ó. É assim o ponto. É... Por fora ela não gruda, mas se abrir ela ali no meio, ela vai grudar, tá? Esse é o ponto da massa. E aí eu vou tampar agora ela, ó. E vou colocar, gente, num micro-ondas. Porque ela vai ficar bem abafadinha pra ela crescer rapidinho. Vou colocar... Ah, mas eu acho que não vai caber dentro, gente. Eu vou ver se eu acho uma beiradinha de sol lá fora pra poder colocar pra crescer. Porque quando eu faço, que eu fiz duas receitas, uma receita só, cabe num potinho dentro do micro-ondas. Aí fica abafadinho lá. É... Cresce rapidinho. Enquanto a gente coloca lá... Tá lá no micro-ondas. Coube, gente, a bacia lá dentro do micro-ondas. Aí eu fechei a portinha. Fica abafadinho. Cresce rapidinho pra gente já... É... Fazer os pãozinhos, né? Enquanto isso, eu vou lavar essa loucinha. A Alícia tá dormindo. Já vou lavar a mamadeira dela. Mas na hora que ela acordar, eu vou dar a fruta. Eu não vou dar leite. A Alícia tá dormindo. A Alícia tá dormindo. A Alícia tá dormindo. A Alícia tá dormindo. Eu, gente, não vou. Eu não gosto de... A Francine tá assistindo. Eu não gosto de... Ela tá assistindo o mentalista. Quem já assistiu isso? Gente, a gente ama assistir. A Francine... Eu não gosto, gente, de dar, por exemplo, fazer a comida pra semana inteira. Fazer e congelar. Não gosto. Sempre gostei de fazer a comidinha deles. A Francine eu fazia no almoço e ela comia no almoço e na janta. Todo dia eu fazia. O Davi também. Isso também vai ser da mesma forma. E aí, só que eu vou deixar um jeito... Vou preparar os legumes, né? Pra não perder. Porque, gente, eles comem pouquinho, tem que fazer pouquinho. Então, pra não estragar os legumes, né? Dentro da geladeira. Eu vou picar eles e preparar eles. Deixar no jeito prontinho. Pra a hora que eu fazer. Já tá tudo picadinho. Vai até me facilitar. Mas aí eu vou mostrar pra vocês, né? Vamos comer melão? Vamos? 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 Quanto o meu pão cresce... Eu já terminei de lavar tudo ali. Quanto o pão cresce, eu dou melão pra ela. Hoje, gente, ela não tá muito... Bom, na verdade, onde também eu fui dar essa banana, ela não gostou muito, ó. Ela comeu um pouquinho. Mas, essa banana é prata. E ela não tá muito docinha dessa vez. E ela não gostou não, gente. Cedo eu dei pera pra ela. Ela comeu tudo. Você quer iogurte? iogurte? Ó. Tô dando iogurte natural pra ela, gente. Ela gosta. Ah! Easy, mamãe! Meu nariz não, mamãe doida! Você ia dar no nariz pra ela? Tó. Ela já comeu. Mas eu acho que ela não quer mais mesmo, ó. Alicia. Alicia! Vamos abrir bocão? Abre bocão pra comer. Quer ver, gente? A cara que ela faz. A cara. A cara que ela faz. Mas ela ama comer o iogurte. Easy, mamãe! Tá gelado! Tá geladinho! Você vai querer comer mais? Você não quer mais? Chega! Você tá cheia. Mas oferece leite pra ver se tá cheia, se recusa. quer que é mais? Ó. Vamos ver se ela vai querer mais. Alicia. Ah! Abre bocão! Ah! 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 É igual a gente que come rapidinho. Tem que ter paciência. Ficar insistindo. Claro que a gente não vai forçar nada, mas... Às vezes demora, né? Não é rapidinho. Igual a gente senta na mesa e come. Tem que ter paciência. Tem aqueles neném que é mais fácil, né? Que já come. Mas tem um neném que é assim, devagar. Não vai ter paciência. Você não vai querer mais? Ah! Eu abro a boca, minha mãe coloca a cuia lá dentro. A cara Ixi, é geladinho, gente Eu tirei da geladeira e já dei pra ela Ixi Às vezes eu misturo com a banana Mas ela come Tem dia que ela come tudinho, gente O iogurte, tudo, a fruta Mas Tem dia Que não come aqui, filha Alícia Não quer mais, gente Pãozinho, gente Pronto Passei ovo Por cima Nem mostrei pra vocês enrolando E agora, gente, é só colocar no forno E aí, rapidinho Já vai ficar pronto Enquanto isso, eu vou fazer um café E vou começar a picar os legumes da Alícia Agora, gente Eu vou começar a picar os legumes Tá? Aqui tem Espinafre Abobrinha Mandioquinha Cabochá Batata doce Cenoura Batata Nhamis E brócolis É esses os legumes Que eu tenho aqui na geladeira Tá? Então vai ser com eles Que eu vou estar fazendo Aí, gente Eu vou começar Agora Que nem abobrinha Eu vou deixar com a casca Então eu já vou higienizar a casca Tá? E também já vou lavar o brócolis Tá bom? Aí o resto Eu vou picar E depois que eu picar Eu lavo Tonto 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 O que é isso? 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 Acabei de falar o nome disso daqui A abobrinha, tá? Aí agora eu vou picar em cubinho E aí depois a gente vai começar a montar Já piquei, gente, ó Tá? Já piquei, já escorri Já enxaguei E agora a gente vai começar a montar os potinhos Lembra dos potinhos de sorvete? Gente, eu não lembro a... O tamanho deles Mas eu vou começar a montar nos potinhos, tá? Colocar, separando os legumes nos potinhos, tá? Olha lá, gente, o jeito que a Alícia quer ficar Sentada no chão... Alícia Oi, bebida, mamãe Você quer ficar sentada no chão? Eu tirei o tapete pra lavar É, bebida... Você quer ficar sentada no chão? Bom, gente, ó Já fiz, deu 10, tá? Sobrou brócolis, tá? E aí o que sobrou a gente vai comer E aí, gente, eu fiz assim, ó Coloquei tudo nos potinhos Aí tem variado 5 tem brócolis, 5 não tem brócolis Eu fui variando, né? Pra cada potinho vai ser almoço e janta, tá, gente? Por enquanto, depois quando eu ver Que ela estiver comendo bem mesmo Vamos ver também se ela vai aceitar dessa forma Se eu vou gostar Eu nunca fiz isso das crianças Nunca congeleu o legume Eu preferi congelar ele assim E aí quando eu vou fazer Eu vou tirar Tá tudo cru, tá, gente? Eu vou congelar os legumes cru E vou... Quando eu for fazer Eu tiro um potinho por dia, tá? E aí vamos ver se eu vou gostar Se vai dar certo Conta pra mim O que vocês acham Que vai perder alguma coisa assim Dos alimentos, dos legumes Eu sei que fresquinho é bem melhor Mas às vezes por conta da correria A gente tá adaptando agora De ficar só nós duas Tá muito corrido Tá, gente? Então, ó Aí eu fiz Cada um eu fui colocando Fui variando O que eu coloquei batata Eu não coloquei batata doce, tá? Fui variando E deu assim Aí agora eu vou tampar E vou levar pro congelador E aí eu vou mostrar pra vocês Porque eu já fiz a carninha dela também E aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu tô fazendo Olha, gente Tudo tampadinho Como ele é transparente Eu consigo enxergar os legumes Então não precisa adesivar E nem nada, tá? E aí eu só vou fazer mais Quando acabar E, gente Olha o que eu fiz com a carne Eu acabei de tirar do congelador Ó, que eu comprei Esse negocinho aqui E aí eu fiz assim, ó Congelei E aí eu vou colocar num saquinho Ou num potinho Já assim, ó As porçãozinhas Isso daqui é carne moída Isso daqui é feijão Minha mão tá limpinha, tá, gente? Feijão Tá? E aí é porque não coube Eu devia ter comprado mais Não coube pra pôr tudo feijão Que aí eu vou congelar mais feijão E aqui tá o franguinho, gente Por enquanto, gente A carne pra Alice É só pra dar sabor Porque ela não consegue engolir, tá? Mesmo que a carne moída Ela não consegue, gente Então o frango eu fiz assim, ó Eu cozinhei o peito do frango Com cebola, alho e orégano Bem cozidinho E aí eu triturei Ficou assim, ó Tá? Aí conforme ela for aceitando mais os pedacinhos Eu não vou fazendo isso, tá? E aí eu também vou fazer a mesma coisa Vou congelar Vou colocar aqui Colocar no congelador Depois colocar no saquinho, tá? Porque aí Enquanto eu vou fazer o papai Eu vou pegar um desse A carninha O feijão E o arroz eu vou A hora que eu for cozinhar Eu pego e coloco o arroz junto, tá? Aí eu escolho No dia eu escolho Ou o franguinho Ou a carne moída Cada dia ela come um Pra não comer todo dia a mesma coisa, né? Então aí E aí vai acrescentando outras coisas, gente O ovo Que nem eu já dou ovo Eu já dei o ovo cozido pra ela Aí você acrescenta o ovo Tá? Se ela quiser comer É por isso que eu deixei grandão Porque se ela quiser comer Assim Não tudo misturado Então os pedaços da grana Não dá pra ela poder comer Ou eu misturo Eu tô fazendo Tudo conforme ela vai aceitando, tá? Então aí eu vou Colocar aqui, ó Pra congelar Mas enquanto isso, gente Eu vou mostrar pra vocês O pão que quase queimou Olha, gente Quase queimou Foi assim por pouco Ficou bem moreninho, ó Mas ainda não chegou a queimar Mas quase queimou Aí uma forma eu vou deixar assim E essa outra forma eu vou jogar um cremezinho aqui por cima Que eu acho que vai ficar muito gostoso Vou fazer rapidinho Que tem que jogar enquanto tá quente Por quê? A professora te falou? Não, é o Antônio É o Antônio da vida da Jéssica? Ah não, é aquele lá É o Antônio O Antônio tá lá E se não tiver acertado Se eu comento também Porque eu queria que eu comentário O que é o Antônio da Jéssica? Você viu? Eu não tenho o amor Você também tem, deixa eu ver É Tem sim Parabéns Para você Nessa Querida Muita felicidade Muitos anos Viu? Viva Viva Que menina bonita Do cabelo Que eu quero chular Êêêê Gente Olha Ó, ele não queimou, viu? Olha aqui Ó, gente Ó Ficou perfeito Ficou muito gostoso Ficou muito gostoso Faz uma manteiguinha E é fácil Né, Alice? Alice é doidinha Pra poder pegar o da minha mão Vocês acreditam que ela queria pegar? Olha lá o Davi Gente, fazem Vocês não vão se arrepender Pra quem gosta de um pão caseirinho É muito bom E é mais fácil porque não precisa ficar sovando Ficar sovando um tempão Então, gente, façam o caso E depois conta pra nós Né, filha? Né? Gostou já Olha, gente Coloquei o franguinho Tá? E aí eu levo pra congelar E depois eu coloco Arrumei um potinho Depois, na hora que esse estiver congelado Aí eu mostro pra vocês Ó, no potinho que eu coloquei A carninha, o feijãozinho Coloquei, gente, aqui dentro Os pãozinho que sobrou Tá? E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês Gente, pela primeira vez A Alissa jantou De verdade Tá? É, isso daqui, ó Foi tudo que ela comeu, gente Ela jantou mesmo Tá? Pessoal, mas eu vou te falar Não quero pra você Ela jantou porque tá no meu colo Gente, vocês acreditam? Eu não coloquei ela lá no cadeirão Ela ficou no colo dele E ela jantou, gente Tá? Jantou bastante O pôr laranja É, depois do papai Ainda o pôr laranja Gente, tá uma delícia O papai dela Aqui, que eu falei pra vocês Ela tá aceitando mais assim, né? Tem cabochá Tem brócolis Tem ame Tem feijão Arroz O franguinho Igual eu mostrei pra vocês Ó, aí ela aceita Sem ficar dando ânsia, né? Então, por isso que eu fiz assim Tá? Então, gente Tá? Uma delícia O papai Ela papou Graças a Deus E agora, gente Eu vou fazer Tá aqui descongelando Uma costela Tirei E pus na água Pra ver se dá Se descongela Se dá tempo De eu fazer Uma costelinha pra gente Costela de porco Tá, gente? E aí Já congelou Já coloquei as Os potinhos aqui, ó Tá? No congelador E aqui, gente Ó, o franguinho Que eu peguei, ó E coloquei aqui Já tá até congelado Eu já vou tirar E vou colocar nesse pote, ó Que aí eu coloquei aqui assim, gente Ó Nesse potinho Que fica solta lá, viu? Aí é só pegar Tá, ó Tampadinho Aí depois eu ponho O franguinho aqui E aí eu vou tirar Essa mandioca Porque eu vou fazer Um Uma costela Com mandioca Tá? E é isso, gente Fazer um chate-pate Pra gente E a Alicia Vai tomar o banhozinho Dela agora Barriguinha cheia Já dei laranja Já bebeu água E agora A gente vai dar Um banhozinho nela Ela tá ali, ó Com a barriguinha cheia Dá um banho nela Porque aí Daqui a pouco Ela dorme Já coloquei A panela aqui, ó Com cebola E óleo Vou deixar dourar Essa cebola Pra depois Vim colocando O alho Hum Vai ficar bom Essa costela Gente Costela É minha carne Costela de... Aí eu também gosto Costela de costelinha de porco, viu? Mais costelinha de vaca Costela de vaca Gente, pra mim É a minha carne preferida Eu amo Cebola Douradinha Já coloquei o alho Gente, eu gosto Que a cebola Fica bem assim, ó Bem douradinha Pra carne ficar É... Moreninha, sabe? Hum... Agora eu vou tacar a carne Aqui dentro E deixar... É... Dar uma feitada Gente do céu Será que eu vou conseguir tampar? Essa panela É aquela pequena Minha Porque as outras Não tá pegando pressão E essa carne Tá congelada Eu coloquei pra descongelar Mas ela ainda Tá congelada E, gente Desse jeito Que não dá Pra não colocar Tanto Eu vou deixar Ela tampada Assim Sem colocar Pôr pressão, né? Pra ela fritar Que eu gosto De deixar ela fritar Ela vai soltar a água E aí ela vai descongelar um pouco Aí sim Eu consigo Tampar essa panela Mas na hora Que eu for colocar a mandioca Eu vou trocar de panela Tá? Aliás Eu vou colocar já a mandioca Pra cozinhar Numa panela separada Até depois Eu só misturo, né? Mas aí, gente Agora eu vou deixar Fritar Soltar a água Só que não pode ficar aberto assim Tem que ficar tampada a panela Tá? Mas eu não vou colocar Na pressão Olha como que tá a carne Gente Como a panela tá bem apertada Eu tô mexendo a carne, né? E ela tá descongelando Mas olha lá, gente Ó O tanto de água Que soltou E como que o caldo Tá bem escurinho Ó Desse jeito que eu gosto E aí eu vou mexendo Aqui Tá? E aí já vou colocar Meus temperos Ó Depois eu vou mostrar Pra vocês Mas eu já misturei Tudo aqui, gente Que aí é mais fácil Vou colocar Meus temperinhos Aqui E vou colocar Sal Também E aí, gente Eu vou picar Cebola Aqui em cima Pera aí Deixa eu fazer Gente, eu tô sempre Na verdade Meu marido arrumou Então Por enquanto Tô improvisando Vou colocar A cebola Aqui, o sal E aí eu vou mostrar Pra vocês Ó Já coloquei O sal E piquei Umas rodelas De cebola Por cima Vou deixar assim Não vou nem mexer Porque a cebola Gente Ela solta água Tá? Então vai ajudar Porque eu quero Que essa costela Cozinhe bastante Porque eu gosto Daquela costela Gente Que tá saindo Do osso Então eu gosto Que cozinha bastante E sim Eu vou colocar Água Tá? Vou colocar Um pouquinho Da água É só um pouquinho Gente Pra não correr O risco De Queimar Tá? A minha costela Porque eu quero Que cozinhe bastante Aí agora O que que eu vou fazer Eu vou tampar Deixar um pouco Na pressão Depois eu abro E mexo Ela Tá? Vou deixar assim Ó Por enquanto Aí depois eu venho E vou mexendo E esquecendo Gente Ia guardar os temperos E esquecendo De mostrar pra vocês Ó Eu comprei esses temperos Gente É tudo tempero natural Tá? Não coloquei Nenhum temperinho Industrializado Não Tá? Ó Isso daqui É Salsa É Salsa Desidratada Isso daqui É chimichurri Esse tempero Aqui Gente Eu comprei Tem outro potinho Desse daqui Que não coube Tudo Que eu comprei Só um pouquinho Pra mim Ver se eu ia gostar Esse tempero Gente Chama Pega marido Até tá O outro potinho Ó Tá aqui Ó O outro potinho Tá aqui Esse tempero Pega marido Ó Gente Eu guardo meus temperinhos Aqui Ó Aí Isso daqui É páprica Picante Isso daqui É Bicarbonato Aí lá atrás Tem ó Tem cravo Que que é isso daqui Nossa Eu preciso ver Que que é isso daqui Ah Sal É Aquele A de sal Acho que fala E aí Aqui A gente gosta Aquele temperinho Na pipoca Aquilo ali É sal grosso Aí Aquilo ali Eu gosto Gente É Porque eu gosto De pão em sopa Tá Esse daqui É orégano Tá Então eu guardo Meus temperinhos Aqui gente Aí eu já vou colocar E aí usei Esse daqui Também Que esse é o limão pepper Eu preciso comprar Mais dele Porque já tá acabando Esse daqui É muito bom Pra pôr na carne Gente Então foi esse Tempero que eu usei E sal Cebola E alho Olha Essa costela Gente Ó Aí ela cozinhou Agora ela murchou Vocês viram Ó Não coloquei mais nada Gente Ó Mas é bom Que tem essa água ainda Porque eu vou colocar A mandioca aqui Achei que não ia caber Mas ia caber Gente Ó Aí eu tô mexendo Aí agora eu vou experimentar Pra ver se tá O cheiro Tá uma delícia Já tô aqui cozinhando Um macarrãozinho E olha essa mandioca Gente Hum Uma delícia Tá mais amarelinha Do que tá aparecendo Aí pra vocês E aí Eu deixei a mandioca Pra terminar de cozinhar Com a carne Pra ela pegar o sabor Da carne Tá Olha Hum Gente Moraninha Do jeito que eu gosto Olha Como que tá Bonita Essa carne Gente Peguei É Eu não marco Tempo De pressão Eu vou tirando E ora que eu acho Que tá bom E aí eu coloquei a mandioca Tudo lá pra baixo Tá Pra pegar o gostinho Né Da Da gordurinha Da costela Que soltou Da água Que tá ali Tá E agora eu vou colocar Na pressão Mais um pouquinho Essa mandioca Não tá do jeito que eu gosto Porque eu também gosto Da mandioca Bem cozida Derretendo Sabe Mas não tá legal Gente Deixei cozinhar bastante Ela tá amarelinha Mas sabe quando você vai Cortar com a faca assim Ela tá um pouquinho Durinha ainda no meio Então Mas eu vou deixar Mais um pouquinho Aqui na pressão E aí Já vai tá pronta A nossa carne E esse gente É o resultado final Da nossa costela A mandioca Ficou É A mandioca De lá de baixo Ficou gente Escurinha Ó Hum Olha lá Que delícia Com a aguinha Da costela Tá A cor pra vocês Tá diferente Do que pra mim Aqui que eu tô vendo Gente Mas o cheiro O sabor A carne bem moreninha Do jeito que eu gosto Saindo do osso Ó Desmanchando Ó Hum Gente Quem aí gosta De costela Agora a gente Vai jantar E esse gente É o nosso Papá de hoje Macarrão Costela Brócolis E tem arroz e feijão Também Mas gente Eu não peguei Tá E esse brócolis Vocês já temperaram Brócolis ou couve-flor Com maionese Isso daí A gente é de maionese A gente ama A temperar Com maionese E tá Simplesmente Uma delícia Agora gente Vou deixar meu prato esfriando E vou lá fazer a Alícia dormir Porque ela tá chorando E ela só consegue Dormir comigo Pra ver a Alícia dormir E eu não peguei